Já estamos de volta com Arte Brasil e a técnica de hoje é pet-apliquei, estamos aprendendo esta coruja simpática e charmosa. Você que vai para a Mega Artesanal, já adquiriu a sua camiseta do programa Arte Brasil? Ô minha amiga, ô meu amigo, vamos me ajudar a divulgar o programa, vamos comprar a camiseta e vai vestindo para a Mega Artesanal para você ter direito a brindes, tá certo? Faça com o Maurício, nosso cameraman, olha, que ele já está usando a camiseta do Eu Amo Programa, mostra aí Maurício, mostra direita aí Maurício, faça com o Maurício, vista a camiseta do Arte Brasil, tá certo? Quem for para a Mega Artesanal usando a camiseta pode retirar presentes como eu falei, olha só quais são os presentes, a sacola personalizada do Arte Brasil, ficou linda essa sacola, para você colocar, cabe muita coisa aqui dentro, viu? Muita coisa mesmo cabe nessa sacola. Vai a caneca, a caneca não está aqui, ainda não ficou pronta, mas vai ficar pronta a tempo de você retirar o seu presente e também produtos dos nossos parceiros. Tem produtos do Fernando Malu e da We Care About, da E-Craft, da Glitter, da Tela Nipo, da Lina Itália, da Najar e muito mais, da Condor também. Então, ó, é muito fácil. Você vai comprar a sua camiseta por apenas R$19,90. Olha que preço bom, tá? Preço bom porque nós não estamos lucrando nada com essa atividade. É mais para divulgar o Arte Brasil, tá? Vai vestindo a camiseta com o Maurício, certo? Vocês vão ver o Maurício lá na Mega também. Vai vestindo a camiseta e pode ir no nosso estande que fica no portão 10, retirar o seu presente. Mas atenção, é importante levar o cupom que vai acompanhando a camiseta e também o seu documento de identificação. Essa é uma campanha só para quem for para a Mega Artesanal. Atenção, estão me informando que já está acabando as camisetas. Então, adquira logo a sua, tá? Já aproveita para comprar para suas amigas. Vai à caravana junto lá na Mega? Então, já compra para a caravana inteira e aí vocês vão divulgar o nosso programa lá, tá certo? Pode comprar com a vitrine do artesanato no 0-11-3382-2000 ou pelo site também, vitrinedoartesanato.com.br. Vamos voltar então, Vanessa? Deixa eu dar uma dica, Rogério. Olha só, como o tecido é adesivado, ele fica um adesivo, ele fica colante. Então, aqui nem eu aqui, eu coloquei os olhinhos da coruja, elas ficaram muito juntos. Ele não perde a cola, tá? Então, colocou aqui, não ficou bom? Pode retirar e voltar a um lugar que você achar que ficou melhor. Isso aqui pode fazer algumas vezes que ele não perde a aderência dele. Tá, perfeito. Aí, aqui tem um coraçãozinho que a gente vai colocar para dar um charminho nela, para ficar mais simpática, para dar uma enfeitada aqui nela, tá? Todos com a adesivagem do tecido, tá? Agora, eu vou sombrear para dar uma diferenciada, assim, uma... dar uma vida um pouquinho para ela. Então, eu vou molhar aqui o pincel, aquele pincel chanfrado, tirar o excesso. Deixa eu pegar aqui um paninho. Aí, eu vou molhar o biquinho do pincel, a pontinha do pincel na tinta. Fazer aquele movimento de vai e vem, vou vim na peça. Isso com a tinta de tecido. Ah, isso que eu vou dar, tinta de tecido, então. Tinta de tecido. A gente usou o PVA na madeira, né? E agora, a tinta de tecido por cima mesmo da estampa. Mas ela dá uma... Um acabamento, né? Como não vai o bordado, e a linha sempre dá, né? Esse... Essa corzinha em volta. Então, aí, a gente faz o sombreado com a tinta de tecido. Então, eu vou vim na volta todinha dela. Aqui, eu vou pegando só na pontinha. E é fácil, porque você só molha a pontinha do pincel e vem trazendo a tinta. Aqui. É fácil mesmo, hein? É fácil. Fizemos toda a volta. Molhou a pontinha, vai e vem tirando o excesso da tinta, né? E faz toda a voltinha dela. Tá. Tá? Onde mais a gente trabalha a sombra? Isso. Ah, é, dá um... E é gostoso você misturar as técnicas, né? A pintura, o aplique. E aí, vai enriquecendo, né? E mexendo com as habilidades, né? Que assim... Porque o artesanato a gente faz, mas... Porque é gostoso, mas também ele te dá muita habilidade. Coordenação motora. Isso é importante. E sem a pessoa perceber. É. Percepção visual. Isso tudo vai sendo trabalhado. Difícils para o bem-estar, para a saúde, a terapia, que é o artesanato, não é? É. Olha para desestressar. Muito. Para relaxar, nada melhor que o artesanato. Nada melhor, nossa. E na parte interna também? Na parte interna também. Eu vou fazer com a tinta azul. Sempre buscando uma cor que seja assim. A maioria do tecido, como por exemplo, o rosa, ele está também com o verde. Tá. Mas as florezinhas é o destaque do tecido, né? Então, eu optei por rosa. Aqui no xadrezinho, de azul com branco, mas o azul seria a melhor opção, né? Para destacar. Sim. Enquanto você vai fazendo todo o contorno, você utiliza aí os tecidos do Fernando Maluy. O Fernando Maluy vai realizar a nona semana do patchwork aqui em São Paulo. Uma feira incrível para você ficar por dentro do mundo do patchwork. Sensacional mesmo, viu gente? Olha, anote aí você que gosta de patchwork e quer ficar por dentro. Dos dias 29 de junho até 2 de julho, lá no Esporte Clube Sírio. Tá certo? Haverá transporte gratuito na Estação São Judas. E também, para você que vai para a Mega Artesanal, terá transporte entre uma feira e outra. Olha que bacana isso. E sabe o que é interessante? A entrada é um quilo de alimento não perecível. Você vai participar de uma das maiores feiras de patchwork do Brasil e ainda vai contribuir. Solidariedade. Olha só que maravilha. Mais informações, é só você acessar www.fernandomaluy.com.br Ou ligar para o 011-3325-2015. Então, repetindo, dos dias 29 a 2 de julho, no Esporte Clube Sírio. Transporte gratuito na Estação São Judas, lá para o Clube Sírio. Não deixe de visitar, então. Aqui, eu já estou terminando de sombrear. Aí, só a parte de dentro e a barriguinha para dar o mesmo destaque, né? Tá. Aí, eu vou passar a termolina para poder impermeabilizar toda a peça. Ah, sim. Porque senão, é uma peça que não vai ficar mexendo, mas é importante impermeabilizar para que tenha aderência mesmo total, né? É, a gente está trabalhando, né? Com o tecido aí na madeira. Ele ficou adesivado, ficou bem aderente, mas é importante a termolina dar esse acabamento, que ela serve até como um verniz, né? Sim. Até para facilitar, às vezes, a limpeza. Isso, isso mesmo. Principalmente isso, né? Que a gente aí pode passar um paninho úmido, não tem problema. Que não tem jeito, né? Ah, não. Mas, cadê de casa, a gente não sabe de onde vir. Nossa, é. E essa praticidade para a dona de casa é importante, né? Tem lugares da nossa casa que a gente tem que passar um paninho todo dia, né? Porque sempre junto um pozinho ou outro. Impressionante. Impressionante. E me diz uma coisa, no vidro você também passa a termolina? Também. O mesmo processo. Ah, é? O mesmo processo. Passa a termolina, cola no vidro, né? Adesiva todo o vidro. Aí passa a termolina somente nas partes coladas. Agora eu tenho uma dúvida, porque o grande detalhe do pet-apliquê, como a gente vê nas suas peças e nesse avental aqui, é justamente a costura, né? O ponto decorativo, o ponto caseado ou o pês-ponto. É. É muito conhecido no pet-apliquê. Como é que a gente vai fazer isso na peça de madeira ou no vidro, Vanessa? Então, se quiser imitar com uma pintura, dá pra fazer com o pincel bem fininho, né? O pincel liner. Você pode imitar na voltinha toda. Aqui nessa, a gente optou o pês-ponto. O pês-ponto. É. Então, a gente imitou com um pequeno pês-ponto, assim, só pra dar um detalhe. E como é que você fez esse pês-ponto? Com uma canetinha permanente. Ah, sim. Aí já dá, parece que foi feito aí, né? Poderia fazer com pintura, dá pra fazer, fica bem legal também. Ótimo. Aí, conforme o tempo, a disponibilidade da artesã. E pra finalizar, aqui você fez os olhos com um botão. Isso. Colei dois botõezinhos. E o bico dela é feltro? O biquinho é feltro, é um triângulo, né? Cortadinho. Que cola que você utiliza? Aqui a cola universal ou cola quente. O bico, eu colo e o botão depois que eu passei a termolina. Isso. Depois que ela secou, aí vem com o detalhe do botão e o biquinho. Ó, que maravilha. Aí sim, faz o pês-ponto. Não pode ser antes, porque a termolina, ela mancha a caneta permanente. Tá, importante isso. Ah, então é importante saber, porque aí estraga a peça depois de pronta, né? Ah, aí não dá mais. Então, espera secar bem. Aí sim, faz a colagem e o pês-ponto. Você gostou dessa aula? Não gostou? Quer fazer aí na sua casa? Então, adquira esse kit da vitrine da artesanato de hoje, que olha, vai a coruja cabide, vamos chamar assim. Essa peça é incrível, bonita. Vai também, olha, duas revistas de pet e aplique. Os tecidos, são cinco tecidos de estampas variadas do Fernando Maluy e também o avental, pra você fazer aí a técnica no cabide, no avental e, claro, vai o DVD. Isso. Isso é bem legal, né? Nossa, tá ótimo esse kit. Olha o DVD da Vanessa, que explica passo a passo o pet e aplique. O kit está ótimo e o preço excelente. Ligue na vitrine 0 operadora 1133822000 ou acesse vitrindoartesanato.com.br. Aproveite também pra adquirir outros kits de pet e aplique na vitrine do artesanato, que inclusive tem kits com termocolante, tá certo? Obrigado, viu, Vanessa? Obrigada. Beijo pra todos lá. Beijo, Brasil! Tchau, tchau! Tchau!